Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e o vídeo de hoje, gente, é um vídeo muito especial porque é mais um vídeo em parceria com o projeto de Vando na 25. Mas antes, roda a vinheta! E no tema de hoje, gente, nós temos participação especial do canal da Gi, a filha da Ro, gente. Então o link do canal dela também vai estar aqui embaixo no bloco de informações, tá? E o tema de hoje, gente, é uma sugestão da Rosana e da Ingrid, certo? Nós já gravamos com o de Vando na 25, gastamos R$ 1.500 na 25 de março, onde nos unimos e compramos várias coisas e viemos dar todas as dicas pra vocês. Só que hoje, gente, nós conseguimos reunir um valor maior, gente. Estamos muito felizes de trazer pra vocês R$ 2.000 em compras na 25 de março. Gente, aqui estão as minhas comprinhas, tá? Eu comprei coisas em quatro lojas e eu vou colocando aqui os valores e no final eu vou colocar o valor total da minha compra pra vocês, certo? Gente, o batom e o esmalte que eu tô usando vai estar aqui embaixo no box de informações e agora vamos prosseguir pro vídeo não ficar muito longo. Ah, gente! Pera, pera, pera! Antes de mais nada, né? Já clica aqui em gostei pra fortalecer essa nossa amizade e se inscreve no canal se você for nova por aqui, tá bom? Então agora sim, vamos às comprinhas. Amores, eu vou começar por essa sacola aqui porque no dia foi a primeira coisa que eu comprei mesmo de fato e são três toquinhas muito, 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 muito lindas. Eu comprei uma na cor cinza, uma na cor creme e essa outra na cor preta. Eu vou colocar uma aqui só pra simular pra vocês como fica uma gracinha, gente. Ai, gente, olha isso! Que bonitinho! Agora pro inverno, né, gente, fica bem quentinha. Eu achei que esse estilo aqui deixa a gente super estilosa. Dá pra usar assim, viradinho pro lado. Eu gosto assim, tá? Mas eu sei que tem gente que coloca assim pra trás, tá bom? Mas eu gosto assim de ladinho. E eu acho que fica super legal. Dá pra montar vários looks lindos agora pro inverno. E aí eu comprei essas três toquinhas dentro do Shopping Saara que fica na rua 25 de Março. Você tem que atravessar a Avenida Senador Queiroz. E aí do outro lado da 25 de Março é que tem o Shopping Saara. Mas todos os endereços das lojas estarão aqui embaixo no box de informações, tá bom? Agora então, amores, vamos para a AFIC. E eu vou começar por esses lenços demaquilantes que eu comprei dois, tá bom? São lenços novos da Louis Ansi. Estavam super baratinhos e vem 25 lenços em cada pacotinho desse. Também comprei lá na AFIF esse pacotinho de esponjinha que vem com 10 esponjas rosas, gente. Eu achei muito bonitinha. Estava bem baratinho também por vir 10 esponjas. E as esponjinhas, gente, elas são assim, ó. E eu comprei no intuito de passar pó. Eu acho que ele vai aderir melhor a pele com esse tipo de esponja. Aí eu vou ver, gente. Se de repente eu desisti de usar essa esponja pra pó, eu vou usar pra outra coisa. Mas eu comprei com esse intuito e eu achei muito gostosinha essas esponjas, gente. Olha só que bonitinha. Tava super baratinho. Eu também comprei, gente, esse produtinho aqui da Ruby Rose, que é aquele primer siliconado. Esse primer, gente, eu sei que não é novidade. Muita gente já tem, já testou. Tem vários vídeos aqui no YouTube. Só que até então, toda vez que eu ia na 25 de março, eu falava, não, não vou comprar. Aí eu ia de novo e falava, não, não vou comprar. Só que, gente, cada vez que eu ia e não comprava, mais eu ouvia bem desse produto. Então eu falei assim, cara, eu preciso comprar, né? Aí nessa vez que eu fui, eu falei, hoje eu vou comprar o primer da Ruby Rose, porque todo mundo fala bem e eu preciso testar ele em mim, na minha pele. Porque eu tenho uns poros aqui e falaram pra mim que esse primer é maravilhoso pra esconder os poros, assim, deixar a base mais bonita. Então eu falei, dessa vez eu vou comprar. E aí eu comprei, ele ainda tá lacrado, como vocês podem ver. Mas eu já estou muito ansiosa pra testar. Se você já usou, gente, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Comprei também mais um produtinho da Ruby Rose, que é esse primer para olhos. Eu tenho já aquele outro modelo de primer para olhos da Ruby Rose. Eu gosto muito, muito, muito dele. Só que, gente, eu ouvi falar que esse primer aqui, ele é bom pra aplicar glitter. Sabe? Aquelas coisas, assim, mais em pó, sabe? Então eu comprei nesse intuito. E eu já também estou ansiosa pra usar, gente. Porque a gente sabe que Ruby Rose, né, faz nosso coração ficar colmo. E agora, por último, da Fifi. Eu comprei esses dois lápis, que são batom stick da Vivay, gente. Esse daqui é um lançamento. E eu achei muito interessante a proposta. Eu vou abrir aqui rapidamente pra mostrar pra vocês. E esses lápis são assim, olha, gente. Muito legais mesmo. Nossa, gente, são super pigmentados. Caramba, que legal! Já quero testar, gente. Amores, agora vamos para a Navarro. Gente, na Navarro, eu comprei esses dois pacotinhos de lenços demaquilantes. Porque eu achei, assim, muito diferente. Eu nunca vi essa marca lá. Eu fiquei, tipo, oxe. Isso aqui é... Eu até perguntei. Eu falei, isso aqui é lenço demaquilante? Ela falou, é. E esse daqui, olha só. A marca é Top Fresh. E esse daqui é de Jasmine. Olha só que legal. Eu nunca vi lá. E aí eu fiquei muito curiosa. Tava super barato, gente. Aí eu fiquei muito curiosa. Porque eu falei assim, caramba, que marca é essa, né? Aí eu comprei pra testar. Porque eu fico doida, gente. Eu vejo coisa nova lá, já quero comprar pra testar. Sou meio doida. E esse daqui também tá Top Fresh. Vem 25 lenços em cada pacotinho. E esse daqui, gente, tá falando que é de limão, ó. Cara, deve ser um cheirinho muito gostoso. Sério. E lá na Navarro eu comprei mais um batom desse da Vivay. Esse daqui é um bem rosa. E esses batons não têm referência, tá, gente? Por isso que eu não tô falando, tá? Vou passar aqui, ó, pra vocês verem. Olha só que gracinha, gente. Ele tem um traço muito gostoso, assim, sabe? A cor sai com muita facilidade. Eu estou muito curiosa mesmo com esses batons novos da Vivay. Eu comprei também esse batom aqui, que é um batom líquido da Louis Anse, da linha Super Luxo. Essa daqui é a cor 02. E esse daqui, gente, não é um batom que seca, tá? A cor dele é linda. Eu usei esse batom no vídeo de make só com Louis Anse. Se você ainda não viu o vídeo de make só com Louis Anse, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações, tá bom? É esse batom aqui, ó, gente. Eu achei a cor dele muito bonita, muito mesmo. Eu comprei também dois lápis de olhos preto da Louis Anse. Mais uma base da Mil Folhas na cor Pecan, porque eu tenho já uma e eu gosto dela. Então, como estava bem baratinho, eu falei, já vou levar mais uma, não custa muito, então vamos já deixar em casa de estoque. E aí, eu já trouxe outra. Comprei essa base da Louis Anse pra fazer um teste mesmo, tá? Eu usei, inclusive, essa base no vídeo de make com Louis Anse e essa minha referência é 02, tá bom? Interrompemos a nossa programação pra dar um recado muito, muito, muito importante. Dia 5 de agosto, vamos ter o nosso primeiro encontrinho. Isso mesmo, gente. É um encontrinho do Divando na 25 e esse encontrinho, gente, será realizado na loja Vem Biju. É a loja número 75, que fica ali na Ladeira Porto Geral, no Shopping Ladeira. Ela é bem grudadinha com a Mauro Biju, então vai ser muito fácil de você encontrar. Mas, gente, não é na Mauro, tá? O nosso encontrinho é na loja Vem Biju. E o nosso encontrinho, gente, vai ser no dia 5 de agosto, das 10 da manhã até 1 da tarde. Nós estamos esperando vocês, estamos muito felizes por fazer esse encontrinho. Nós queremos muito, gente, muito mesmo conhecer vocês, tá bom? As 30 primeiras pessoas que chegarem lá vão receber um mimo da loja. E, gente, a loja vai sortear 3 vouchers de R$50,00 pra vocês gastarem dentro da loja. Então, esse encontrinho vai ser super bacana, a gente espera muito conhecer vocês pessoalmente. E a gente espera que vocês estejam lá, gente. Estamos muito felizes com essa conquista e estamos contando com você pra que esse dia seja muito, muito, muito especial. E, com certeza, inesquecível, tá bom? Então, não deixe de ir, gente. Anota lá na agenda dia 5 de agosto, das 10h às 1 da tarde. Comprei esse delineador da Vivai. Ele tava super baratinho, gente, na Navarro. Menos de R$3,00, se eu não me engano. E, gente, ele é muito pretinho, muito mesmo. Eu vou passar aqui pra vocês verem. Olha isso. Comprei também esse batom metalizado da Louis Ansi. Esse daqui, gente, é a cor 07. É essa cor aqui, ó, gente. Comprei esse trio da Louis Ansi, que é da linha Mulheres Incríveis. Essa linha Mulheres Incríveis, gente. Tá realmente incrível. É um trio de blush, né? Mas tem essa cor marronzinha aqui, que como eu sou clarinha, dá pra usar como contorno. Tem essa cor aqui, que é um rosa mais quente. E essa cor aqui, que é um pouco mais pêssego, sabe? É um rosa mais clarinho, assim. E, por último, eu comprei esse pó aqui da Shines, que é na cor Beige Médio. E agora, gente, por último, mas não menos importante, vamos para quê? Mauro Bijuterias. E eu vou começar mostrando pra vocês esse brinco super lindo que eu comprei, que é cheio de strass. Ele foi bem baratinho e aí eu não resisti. Tem também esse pó aqui da Louis Ansi, que é o pó na cor A. Ele é bem clarinho. Comprei essa base aqui, ó, da Belly Angel, que infelizmente não tinha a minha cor. Então eu comprei essa cor que é um pouquinho mais escura pra tentar fazer algo. Também da Belly Angel eu comprei essa outra base aqui. Essa daqui já é a 02. Essa daqui eu acho que vai se aproximar um pouco melhor do meu tom de pele. Comprei esse pó bronzeador da Belly Angel. É o pó mate, gente. Esse daqui é um dos lançamentos da Belly Angel. E esse meu pó é a cor 01. É um pó muito lindo, gente. Eu comprei no intuito de fazer contorno, tá? Comprei também essa paletinha aqui de corretivos da Belly Angel. Justamente porque eu não costumo usar, gente, paletinhas assim de corretivo, sabe? Eu costumo usar aqueles líquidos. Então eu comprei pra saber, né? Vai que eu gosto bastante, enfim. Então vamos ver. Aqui tem umas cores escuras que eu acho que também vai dar pra marcar um contorno legal. Então vamos ver. Comprei esse pó aqui da Belly Angel, que é a cor 01. Bem clarinho também. Comprei um monte de Belly Angel, gente. Que a gente sabe que a fonte da Belly Angel é a Mauro, né? Então eu aproveitei pra comprar bastante coisa mesmo. Comprei esse batom aqui, ó, da Belly Angel. Gente, é essa cor aqui, ó. Uma cor muito linda, um roxinho meio rosa, meio aberto. Vou passar aqui pra vocês verem. Super pigmentado, gente. Olha só que cor linda. E por último da Mauro, eu comprei essa máscara de cílios, que é aquela que promete aqueles cílios poderosos de boneca. Eu queria muito comprar porque eu fiquei super curiosa. É essa máscara aqui, ó. E esse daqui é o aplicador da máscara, gente. Olha que legal, é bem gordão. Gostei, gente. Quero testar esses produtos. Bom, meus amores, essa foi a minha comprinha, tá? Eu vou deixar aqui o valor total gasto pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas, dos produtos. Eu espero que vocês tenham gostado de ver o que foi que eu comprei lá na 25 de março. Não esquece, gente, que o link das participantes desse tema estarão aqui embaixo no box de informações. Então não deixe de conferir, tá bom? Não esquece do meu gostei. Se inscreve no canal se você não for inscrita. Me acompanhe nas redes sociais. E é isso, meus amores. Um grande beijo no Cora de vocês. E é isso, meus amores.